Bom, hoje eu vim trazer um launcher pra você que quer deixar o seu Android com o visual do iOS, com o visual do iPhone, vamos lá então, vou deixar o link na descrição, se trata desse launcher aqui, 7S, opa, clique errado, 7S Launcher. Entrando no launcher você já se depara com um visual bem parecido com o iOS, você tem aqui páginas bem parecidas mesmo, ícones parecidos, tudo padronizado e você tem algumas coisas bem legais que existem no iOS, como por exemplo, quando você puxa pra baixo, ele traz aqui a barra de pesquisa e você pode procurar por um app específico, por exemplo, um app com a letra M, aí ele mostra ali embaixo pra você um app com a letra M. Você tem também as pastas com o mesmo efeito do iOS, olha que legal, mesmo efeito, bem parecido mesmo, show de bola. Aqui você tem a página de pesquisa também, igual no iPhone, igual no iOS. Segurando apertar não acontece nada, como no iOS, e você tem aqui as configurações do launcher, tá? Você pode vir aqui e definir ele como padrão, mexer nas configurações aqui de tempo e esconder alguns apps, além de fazer alguma personalização aqui nos ícones e outras coisas. É bem simples, mas como o iOS, ele é bem simples também, não tem muita coisa, não tem muita frescura e é isso que esse launcher traz. Vou deixar o link na descrição pra você poder baixar. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.